Salve, salve, rapaziada! Estamos eu aqui de novo para o Jogando Videogame Normalmente como Pessoas Comuns 38. Graças a Deus! Chegamos ao final do mês de abril de 2022. E se você tá assistindo hoje, dia 30, daqui a pouquinho tem a live da Majestosa, aqui no canal do Colecionador. E se você tá assistindo depois do dia 30, o card tá aqui em cima. Então, bora, vamos começar. O que é o Jogando Videogame Normalmente como Pessoas Comuns? Eu gosto de fazer esse quadro, até porque foram mil, quase mil e cinquenta novos inscritos aqui no canal do Colecionador nesse mês de abril. Então foi uma vitória muito grande pra nós aí. Sejam todos bem-vindos aí. Eu não sei se eu olho pra cá ou se eu olho pra cá. Aqui pra cá é onde eu tô olhando pra eu, eu tô me vendo. E aqui é a câmera. Então sejam todos bem-vindos aí ao canal do Colecionador. Tá tremendo um pouco e esse quadro a gente faz um resumão sobre pra onde a gente foi, o que aconteceu, os novos itens, o que a gente pretende fazer pro próximo mês. Dá trabalho fazer esses vídeos, pai. Bom, mostrando a coleção, quem acompanha, né, já viu que ela tá com um visualzinho novo, né. Deixa eu segurar a câmera bonitinha aqui, ó. É borracha. Câmera aqui, ó. O quarto a gente deu um upgrade. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia pegar e eu ia reorganizar pra colocar aqueles seis controles novos, né. Inclusive vou até mostrar aqui que é o controle touchscreen do Mega Drive. Mais de dez anos atrás desse controle. Finalmente eu consegui. Mano, um abraço aí pro Gil. Isso aí, mano. De lá de Portugal aí. Mano, a vitória é muito grande, mano. Cê é doido, mano. Aqui o outro controle que também veio junto do lote dele. Que eu gravei o vídeo e mostrei pra vocês. Né, aqui também veio um desse aqui. Mano, consegui, tipo, meu. Eu peguei, eu refiz todo esse layout pra mim colocar seis controles. E aí a caixa tava ali, ó. Tá ali. Cê é maluco. E aí no nosso resumão, né, eu consegui arrumar tudo bonitinho. Coloquei do jeito que eu queria, tal. Depois eu vou fazer um vídeo explicando aqui melhor aqui. E aí, hoje, dia 30, pela primeira vez no YouTube. Pela primeira vez no YouTube. Pela primeira vez no YouTube. Controle Conqueror 3. Kickshot. QS185 do Mega Drive, mano. Os nomes é estado de nervo, pai. Cê é maluco. Mas o controle existe e tá aí, mano. Esse aqui eu consegui lá na loja da Game Tech Zone. Um abraço pro Alex aí. Nos vídeos lá do incidente que teve lá do assalto. E eu gravei o vídeo e eu mostrei uma cena da loja. E eu olhando na cena da loja. Aí eu falei, caramba. Tava meio bagunçado, distorcido de longe. Falei, mano, acho que esse controle é de mega. Perguntei pro Alex. Falei, é, mano. Falei, mano, tô indo aí, pai. Vou botar minha vida em perigo. E não deu nada, filho. Fui lá. Botei minha vida em perigo. Adquiri mais um item. Eis a questão. Aonde que eu vou colocar esse item agora, pai? Agora ele vai ficar no chão por enquanto, né? E aí, lembra que eu falei pra vocês aqui que eu ia arrumar esse outro lado do quarto? Já pelo terceiro mês ou quarto mês consecutivo, eu ainda não consegui arrumar essa bagunça. Por quê? Porque pra mim arrumar essa, eu tinha que arrumar essa. Agora arrumei essa, tem que rearrumar de novo. Eu tô vendo que eu vou ter que retirar aqui uns quatro cartuchinhos, modificar uns controles aqui, deixar um like no Dongon D e resolver a situação, né? E aí, pra mim, partir pra esse lado, pra mim começar a arrumar esse lado aqui, porque tá foda, né? E aí, esse mês também saiu aí, a galera que acompanhou aí, rapaz, a Tectoy, ela fez uma promoção do Legend's Core, que eu vou falar pra vocês, hein, mano? Dessa vez surpreendeu, os borracha ficou tudo doido aí. Teve uma galera que já até comprou, mandou foto pra mim aí. Um abraço aí pro Vizem, o Willy não improvisa aí, canalha, não dá nada. A galera comprou aí, a Tectoy tá vendendo aí o Legend's Core, o M30 Clip e o controle M30, todos eles por R$617,00 à vista no Pix. Eu falei, rapaz, mas tá de graça agora, não é mais shopping, não? Rapaz, o senhor Valdemir Rodrigues tá cheirando Atari, filho, não dá nada. E essa foi a promoção do mês, né? E o que mais, colecionador? Como é que foi o mês? Bom, o mês foi muito bom, foi um mês muito corrido. Fui pra Feira do Rolo de Guarulhos uma vez, fui pra Nova Cachoeirinha uma vez. Eu tô diminuindo as minhas idas nas Feiras do Rolo, tanto é que vocês viram que diminuiu os vídeos de Feira do Rolo, tô colocando um ou dois vídeos de Feira do Rolo no máximo no canal, por quê? Porque as feiras são longe, a gasolina tá cara, a gente chega na feira e não encontra item, né? Então a gente tá mais gastando do que, tá ligado? Tipo, o custo e o benefício. Então não tá sendo tão legal, né? Então, assim, geralmente eu vou pra Feira Mais pra filmar, rever os amigos, né? Tem aquela resenha zoeira mesmo. Quer achar mesmo, eu não acho. Ah, mas eu esqueci o nome do mano, mas eu consegui dois controles, até que eu lembrei aqui, ó, que foi os controles TPC, né? Que eu até postei o vídeo no começo do mês também, que esse aqui também foi legal. Esse aqui, opa! E esse mês foi o mês das aquisições, né? Porque eu fui lá no outro evento lá, é... Ah não, acho que foi no mês passado, foi no mês passado. Só que agora eu arrumei, ó. Que eu peguei um Magic Drive, um Mega Key 2, eu peguei um Magic Card Key 3, eu peguei o que mais? Eu peguei um outro CD Plus desse aqui, agora eu tô com dois, né? Então, tem uns itens diferentes que eu acabei não filmando da última vez, né? Mas apareceram, né? E agora, vamos descer lá pra baixo, né? É que subir lá pra cima é foda, né pai? Ah, eu tenho até que levar esse quadro aqui, ó. Vou levar esse aqui, deixa eu apagar a luz aqui. Esse quadro aqui, borracha, pensa num quadro legal aqui, mano. Esse aqui, esse Mario aqui é canalha, pai. Isso é maluco. Colecionador, fala do Wii U, do Wii U. Como é que tá o Wii U? Eu vou até colocar ele aqui, ó. Ah, e vou mandando um salve aqui também, ó. Pro Fábio Mega Top. Que nós tava lá, agora esqueci o evento do Anime Osasco. Ele me presenteou aqui, ó. Com esse quadro top do Sonic aqui. Valeu, Fábio. Deus abençoe aí, Manolo. Tamo junto. É nóis, mano. Já coloquei ele aqui no cantinho aqui, ó. Tá estralando, ó. Isso é maluco, velho. E eu ganhei esse presente aqui, ó. De uma fã. Meu irmão. Eu não posso revelar quem é. Mas Deus abençoe. Inclusive, eu fui lá na casa do videogame. E lá na casa do videogame tinha uma televisãozinha dessa. Vou colocar aqui a câmera aqui. Tinha uma televisãozinha dessa. E tinha um acessório da TV. Eu não sabia que a televisão tem um acessório. Você sabia? Um negócio que vê DVD e VHS. Eu falei, rapaz, olha que legal. E aí, um... Eu falei, caramba, esse acessóriozinho aí é novo pra mim. E aí, a televisão... Caramba, deixa eu virar aqui a câmera. É porque ao vivo é assim mesmo. É porque a televisão, ela... Ele é mais fácil de achar. Agora, o VHS, o... Vamos ligar o Mega? Não dá nada. Por aplicativo, pai. Você é maluco. E não ligou, não? Ah, tá. Não, porque a chavinha tava desligada ali, ó. Você desliga aqui, ó. Ó. E agora você liga o Mega. É borracha. O mundo tá diferente. Quando é somador, nesse quadro, o que a gente vai jogar? Bom, nesse quadro é um resumo do mês, né? E eu jogo alguma coisinha de praxe. Hoje nós vamos jogar Highman pra Master System. Você fala, existe Highman pra Master System? Mano, é zica, pai. E ele tem todo o layout do Master System, assim, o bagulho é diferenciado, mano. Ele pula, ele atira. É um joguinho bem simples, né? Tem toda a mecânica do Master System. Eu achei diferente. Eu não vi nenhum outro canal falando sobre ele. Eu falei, ó. Vamos falar dele no meu jogando normalmente. Até porque Alex Kid é um jogo legal. Deixa eu ver aqui, ó. A primeira tela começa, assim, bem simples, né? Um monte de bichinho dormindo aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, pula lá por cima, ali. E aí vai tendo algumas dificuldades ali. A gente passa correndo, né? Não tem teoria. Mas, colecionador, a tela fica só nisso? Não. Tem mais coisas, né? Vai mostrando o desempenho do jogo. Eu não sei quantas telas tem, mas, assim, o jogo já aparentemente, assim, já mostra um negócio que a gente quer ver, tá ligado? Tipo, já ficou... Que nem aqui, ó. Ah, você atira no Donglanguei aqui, ó. Só atirar. Nossa, tem um bichão, um besourão monstro ali, ó. Nightmare, um pesadelo monstro. Colecionador, é... O que mais? A gente foi na feira de automação, na feira lá que a Tectoy foi lá no X-Force Center Norte. Mano, que feira chique, velho. Que feira tava lá, mano. Só que o meu cabelo, ele tava rosa naquele dia. Ele não tava vermelho. Agora tá vermelho de verdade. Põe no comentário aí. Hashtag vermelho de verdade. Que eu vou saber que você acompanhou esse vídeo até aqui. Ô, borracha. Nossa, tem um Angi Bird ali, mano. Puff. Ah, mano. A mecânica do negócio fez eu me jogar lá no buraco. E é um... Ah, mas já parou daqui, ó. Não achei um jogo muito difícil. Vamos lá, mano. Não achei um jogo muito difícil. Vou lá e morro. Não achei um jogo muito... Muito... Como é que fala? É... É... Zoado, não. Tem uma mecânica legal. Seguindo aí no Alex Kid. Ele segue a linha do Alex Kid. Agora... Agora lascou. Ele pula lá na tartaruga. Vai ser foda, hein? A feira de automação, mano. Foi muito top, mano. E teve outro evento aí. Um abraço aí pro Kirk aí. Que a gente tava lá no Arinho Osasco lá, mano. Foi show de bola. Eu salvei o evento lá na narração lá, mano. Na final de The King of Fighters, mano. Que final emocionante, mano. Mas que resenha louca, mano. Foi muito bom. Teve... Caramba. Teve muitas outras... É... Ai... Ah, mano. Cai logo no finalzinho, mano. Teve outras... Teve outras resenhas durante o mês. É o foda aqui pra lembrar. Ah, mano. Não é pra pular. Parece que ele pula e ele desliza, mano. Eu nem sei quantas vidas tem. Se é vida infinita. Olha. Você pula, você dá um toquinho e não vai, mano. Eu acho que é a última. Mas foi um evento que, graças a Deus, deu tudo certo. Foi um evento. Foi um mês que, graças a Deus, deu tudo certo. A gente alcançou 1.050 inscritos, graças a Deus. E na gravação desse vídeo ainda o mês não acabou. Ainda faltam umas 7 horas ainda pra acabar. Uma 6 horas pra acabar. E graças a Deus, deu tudo certo. A gente fez aí várias lives. A gente fez live do Legend's Core. A gente fez live do PyPaker. A gente vai estar retornando esse mês aí que vai entrar aí com mais uma live de Bomberman. Acho que de Super Nintendo agora que a galera pediu muito. Então a gente vai botar a nossa vida em perigo jogando Super Bomberman 4. Por que o 4? Porque eu gosto mais do Bomberman 4 e dos inscritos que lute. A gente jogou o Mega Bomberman do Mega e, mano, os inscritos deram um pau em mim, pai. Isso é louco, mano. Parabéns aí à galera aí que recebeu aí a premiação aí da PyPaker. Que foi um ex-speaker da Tectoy. E também aos membros do canal, quero agradecer mais uma vez aí. E, mais uma vez, o mês deu tudo certo. Batemos aí os 29 mil inscritos, pai. Você é maluco, é isso mesmo? Ah, eu tenho que fazer um resumão que eu não posso esquecer, ó. Eu sempre faço isso aqui pra galera ver, ó. Rapidinho, ó. Aqui, como vocês sabem, é o quadro de anotações meu. Meu aqui que eu faço aqui, né. Porque a gente tem que ter disciplina, né, pra fazer o canal. Acordar no horário, lanchar, editar clipe, né. E aí a gente começou aqui, ó. Com 28.568 inscritos no canal no começo do mês. Aí aqui é os pulos de corda. E aí a gente vai indo aqui, ó. Aí chegou aqui no... Aqui, no dia 18 a gente bateu os 29k. E aí a gente tá com... Agora atualmente a gente tá com 29 e 96. Tem mais 96 aqui. Esperando o dia acabar pra mim atualizar aqui. E os pulos de corda, né. Que de 32 mil eu fui pulando corda o mês inteiro. E aí agora já tamo com 42 mil aí. E é dessa alegria que a gente vive. E graças a Deus deu tudo certo, né. Foi só emoção. Mano, o jogo eu não consegui jogar muito bem não. Porque eu acho que é a cor do meu cabelo aqui. Mano, deixa o like no meu cabelo aqui. Mano, meu cabelo tá majestoso. Põe cabelo majestoso aí no finalzinho. Que eu vou saber que você acompanha esse vídeo até o final. E essa televisãozinha aqui, ó. É show de bola, pai. Você é maluco. Vamos inflacionar essa televisão? É, pai. Agora essa televisão que eu mostrei no meu vídeo. Agora era 80 real. Assim, jogada. Agora tá valendo 500. É, opa. Valorizamos o YouTube. Algum YouTuber babaca que foi lá. Filmou a TV e falou que ela valia 500. Agora já era. Agora alguém inflacionou a TV, ó. Sei de nada não, mano. Mas é isso, galera. Agradecer vocês mais uma vez. Obrigado pela força. Tamo junto. Deus abençoe. E que venha aí o mês de maio de 2022. Uhuuu! 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 Obrigado.